Professor Fábio Nakarrarada, nossa quarta aula sobre o livro Polícia Militar, uma crônica do Coronel Arruda. Vamos começar pela democracia pós-Vargas, democracia pós-Vargas, cujo contexto histórico foi uma nova Constituição em 1946, dessa vez democrática, fruto da Revolução de 1932, que São Paulo perdeu nos campos de batalha, porém ganhou politicamente, uma vez que conseguiu uma nova Constituição. Um decreto insere o nome Tiradentes como patrono das polícias militares e, em 1947, volta a ser denominada Força Pública. Geração Freitas de Almeida, oficiais que buscam protagonismo na segurança pública e também um marco foi o uso do teste PMK para ingresso na Polícia Militar. Em 1948, criação da Polícia Rodoviária por conta da Rodovia Anchieta e teve um programa de televisão que teve muita audiência do Vigilante Rodoviário, por Carlos Miranda e o seu cão Lobo. Em 1949, criação da Subsistência, CSM Subs, porque o policial se alimentava muito mal, más condições de trabalho e começou com a imunidade baixa, adquirir facilmente tuberculose. Então, vamos guardar essa informação que já foi pedido em outros concursos. Em 1950, criação do Canil, da Delegacia Policial Militar, hoje Corregedoria, e da Revista Milícia, primeiro órgão difusor da doutrina de polícia ostensiva no Brasil. Congresso Nacional das Polícias Militares, Clube dos Oficiais apoia o evento, porque o governo não apoiou. Em 1970, na gestão do coronel Agenor Grohna, de 1969 a 1970, o Clube dos Oficiais realiza um novo Congresso Brasileiro das Polícias Militares, que fortalece o protagonismo no planejamento do policiamento ostensivo. E aí, essa sucessão de estudos realizados no Clube dos Oficiais acabou derivando o decreto Lei nº 6.67, barra 69, que hoje até alberga o nosso sistema de proteção social, e evoluiu também esses estudos doutrinários para a redação que nós temos hoje na Constituição Federal de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública. Vamos fazer essa questão? Deu uma pausa, resolva. Olha, nessa questão, que é um trecho de um artigo publicado pelo coronel Otávio Gomes de Oliveira, na revista Milícia, ele diz que urge, portanto, tudo fazermos para voltarmos ao tempo que éramos orgulho dos paulistas, como retornarmos a esse ponto, que nunca deveríamos ter afastado. Então, ele defende, o coronel Otávio, o retorno da Força Pública à sua atividade fim, ou seja, policiamento ostensivo. E essas medidas que levaram a esse retorno ao protagonismo, eles foram frutos da realização alternativa alfa do Congresso Brasileiro das PMs em Campos do Jordão. Vamos fazer essa questão de 2011 e ponha uma pausa. Então, olha só. Quem foram os oficiais que contribuíram para mobilizar as corporações no Congresso lá de Campos do Jordão? Jaime dos Santos e Paulo Monserrat Filho. Questão de sexta PM 2010. Vamos pôr uma pausa e resolver. 1949 foi preponderante para erradicar tuberculose na Força Pública. Qual órgão foi criado que ajudou com isso? Subsistência. Cuidado, né? Você pode olhar assim, ah, Cruz Azul é hospital, pró-PM, pró-saúde da Força Pública, Cefarm. Não, gente, foi a subsistência que ajudou, porque melhorou a alimentação do policial e melhora a saúde. Questão de 2013, deu uma pausa, respondemos, vamos lá. A PM é uma instituição que, ao longo dos tempos, constituiu grandes comandos e setores especializados. Então, ele quer saber aqui uma das atividades especializadas que esteja correta, que é a polícia rodoviária, 1948, que foi criada por conta da rodovia Anchieta, tudo bem? Veja que o corpo de bombeiros não nasceu no século XX, nasceu lá atrás, no século XIX. Polícia Ambiental não foi criada em 1892, não é? O regimento não foi desativado. Enfim, democracia pós-Vargas. Em 1951, o governador Garcês organiza o serviço de policiamento. Capitão Dejanir Caldas, em 1952, faz lá o salto na Amazonas, né? Um grupo de paraquitistas resgata 60 pessoas no acidente aéreo da Panam, no Amazonas. Em 1953, a Força Pública não quer mais se subordinar à Polícia Civil, quer ter autonomia. Em 1954, a Guarda Civil absorve a Guarda Noturna, que à época era uma autarquia. Em 1955, atenção, em 1955, Jânio Quadros cria o policiamento feminino, sob o nome Corpo Especial Policial, anexo à Guarda Civil até 1959, para lidar com mulheres, crianças e idosos. E, durante 10 anos, 1959 a 1969, subordinou-se à Secretaria de Segurança. Em 1970, a Força Pública, primeira comandante do policiamento feminino, o coronel Ilda Macedo. Tenente Moisés Abanoque, se forma engenheiro na Escola Politécnica e cria a FUVEST, e é o coordenador da FUVEST até 1985. Olha que orgulho! Um oficial da PM, que foi o criador da Fundação para o Vestibular. Em 1985, criação do brasão de armas da polícia. Em 1959, o segundo congresso das polícias militares e a Força Pública, neste ano também atua no combate ao cancro cítrico. E, em 1959, também apoio no combate à doença de Chagas. Vamos resolver essa questão? Olha só, sobre a presença da mulher nas PMs, é correto afirmar que sua missão original, quando da fundação, era o amparo, proteção e encaminhamento de mulheres, crianças e adolescentes, sobretudo os migrantes que chegavam aqui na cidade de São Paulo, em busca de melhores condições de vida. O que eu peço para você prestar muita atenção é que, aqui na Alfa, fala que, em 1969, antes da unificação da Força Pública, é que integrou, o policiamento feminino integrou a Força Pública. Veja, integrava a Secretaria de Segurança e só voltou a integrar a PM com a unificação, em 1970, da Força Pública com a Guarda Municipal. Sua fundadora, eu, Damacedo? Dez. É a fundadora. Para dirigir o policiamento pelo, então, governador Adhemar de Barros? Não, o governador era Jânio Quadros. Metade certa, metade errada. Como marco da modernidade, a PMBB voltou a admitir, em 87, alunos oficiais. Até 1987, a PMBB não admitia alunos oficiais. 1987 é o marco inicial. E a questão diz como se, antes de 1987, admitisse, e tivesse dado uma pausa e agora, em 1987, retornado. Não. A primeira admissão de aluna oficial feminina foi, efetivamente, em 87. E aí a Eco diz assim, muitas mulheres atuaram integrando guarnições do bombeiro em 84, quando a Vila Socó, aglomerado de palafitas equilibrado sobre o mangue, em Caraguatatuba, errado, é em Cubatão. Foi atingida por um deslizamento de terra. E o caso da Vila Socó, que é em Cubatão, não foi deslizamento de terra. Foi um incêndio de um vazamento de um duto de uma refinaria. Então, veja, pessoal, o que acontece? A defesa civil foi criada por causa de um deslizamento de terra em Caraguai e por causa dos incêndios de Oelma e Andraus. Tudo bem? Aí o que o examinador fez aqui? Ele pegou um outro fato, que foi um incêndio na Vila Socó, em Cubatão, e misturou com o deslizamento de terra em Caraguatatuba. Presta atenção como foi ardiloso aqui o examinador. Quer ver? Deixa eu tirar aqui e abaixar. Olha o trecho original do livro. A data é 25 de fevereiro de 84. Vila Socó. Aglomerado de palafitas equilibradas sobre o mangue, em Cubatão. Atingido por um incêndio, o resultado de vazamento de gasolina de um duto da Petrobras. 90 mortos. A atuação da PM por meio dos patrulheiros de área, rodoviários e bombeiros, entre outros, retirando e socorrendo emergencialmente as vítimas, minimizou essa tragédia. Então, ele coloca aqui, 1984, ok, Vila Socó, ok, só que é Cubatão, não é Caraguá, e foi atingido por incêndio. Ele coloca aqui deslizamento de terra. O que teve de deslizamento de terra foi em Caraguatatuba, anos atrás, nessa referência aqui de 1984, que motivou a guarda municipal. Tudo bem? Aí, olha só, antes de voltar para o nosso processo aqui, dos governos militares, já entrando em outra era, tem que avisar o seguinte, o examinador ama colocar na prova essa história da Vila Socó. Então, se você não prestar atenção, ele vai socar em você. Presta muita atenção que você vai perceber, no decorrer da aula, como tudo isso é pedido, tá? Então, entramos na era dos governos militares. A Força Pública defende Adhemar de Baus, que, por sua vez, simpatiza com, solidariza com os revolucionários, instala o regime militar, e a administração, em geral, se volta para ajudar o governo, a serviço da revolução. E, nessa época, que se cria a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Em 1968, criação do Embrião do Copom, pelo coronel Antônio Ferreira Marques, comandante-geral que era do Exército. Em 1969, a Canção da PM. Também em 1969, criação do Seconsol, que é o Tenente Coronel Celso Feliciano, porque, na época do Vale do Ribeiro, em 1970, naquelas operações, tinha-se que se aproximar da população, buscar informações, interagir. Coronel Ralf Solimeu, guarda esse nome, ele que lutou para tirar a Força Pública dos quartéis e passar a atuar no patrulhamento ostensivo. Em 1970, unificação da Força Pública e Guarda Civil, originando a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 1970, a criação do BTA para combater o roubo a banco e, ainda neste ano, a morte do capitão Mendes Júnior. E, em 1971, criação do COI, que atuou no gerenciamento de crise no interior do avião Electra, onde foram feitos alguns reféns. E o coronel Newton Viana faz conversão de parte da frota para abastecimento a álcool, gerando uma economia. Vamos fazer a questão de 2019? Põe uma pausa. Então, olha só. Vamos resolver aqui. Tenente Alberto Mendes Júnior capturado e morto durante a operação no Vale do Ribeira. Qual o motivo do pelotão dele, lá do primeiro batalhão de choque, caçadores, à época, estar lá no Vale do Ribeira? Vamos fazer a questão de 2011? Põe uma pausa. O coronel Antônio Ferreira Marques, comandante-geral que veio do Exército, procedeu a uma ampla remodelação na atual Polícia Militar. Como fruto palpável, destaca-se. Então, olha só. O que nós temos aqui na criação do Azulão e do Espadim, na criação do Batalhão de Guardas e na introdução da contabilidade mecanizada na área de finanças? Aqui, quem criou tudo isso foi o Milton de Freitas Almeida. Milton de Freitas Almeida. E quem criou a Caixa Beneficente, em 1905, tenente-coronel Lobo e, à época, tenente-coronel, e depois ele foi até a general Francisco Alves, do Nascimento Pinto, foi a primeira instituição previdenciária do Brasil. Então, o que é do Antônio Ferreira Marques? É a instalação, a partir de 1968, do Copom. Em 1975, a corporação passa por sensível modernização, criando ali órgãos de apoio, de direção. Dois incêndios traumatizaram São Paulo, Joelma e Andraus, levam o governo pressionado pela opinião pública a modernizar o bombeiro, forte impulso tecnológico. Em 1975, a criação da Defesa Civil por conta do Joelma, do Andraus e dos deslizamentos em Caragua, Tatuba. Governador Laudo Natel, quem era o chefe da Casa Militar, Major Antônio Nogueira César, e Capitão Celso Feliciano de Oliveira, participaram dessa criação. Jonas Flores Ribeiro Júnior, Hélio Barbosa Caldas, e olha só, Eduardo Assunção, todos os bombeiros, participaram desse alavancamento do bombeiro que culminou no que o nosso bombeiro é hoje. E ainda, olha só, no ano de 1981, o Coronel Arruda cita o incêndio Grande Avenida, na Avenida Paulista, destacando a atuação do Corpo de Bombeiros e também do COI. Então, o que eu chamo a atenção para vocês? O COI e o bombeiro atuaram no Joelma e Andraus. Na época, meu pai era do Coronel Luiz na Carrara, ele era do COI, e junto com o Caçaniga e a tropa do COI e do bombeiro foram as últimas pessoas vivas a saírem desses locais de catástrofe, não é, de sinistro. E veja, o COI e o bombeiro atuaram no Joelma e no Andraus, lá na década de 70, e junto com o deslizamento em Caraguá, favoreceu para criar a Defesa Civil. O incêndio que o COI e o bombeiro também atuaram, no Grande Avenida, na Avenida Paulista, já foi na outra década. A Defesa Civil já estava criada em 1981. Então, vamos fazer essa questão de 2011, deu uma pausa. Olha só, como consequência imediata do Andraus e Joelma, pode-se apontar, em 1970, que foi o seguinte fato relevante. Criação da Defesa Civil estadual. Olha quem aparece aqui na questão. De novo, a Vila Sococo Batão, incêndio. Enfim, vamos lá para a questão de 2016. Vamos voltar. O governador lá do Natel criou, em 1975, a Defesa Civil. Analise as afirmações relativas às calamidades públicas em São Paulo e assinale a alternativa que apresenta um dos fatos históricos que inspirou a criação da Defesa Civil. Então, de novo, incêndio da comunidade da Vila Sococo Batão por causa de uma explosão de um duto de petróleo. Aqui está tudo certo, mas não foi isso que originou a criação da Defesa Civil. Quando isso aconteceu na Vila Sococo, em 1984, já estava criada a Defesa Civil. O que teve que, preponderante, foi o escorregamento da Serra do Mar em Caraguatatuba. Ah, e esse incêndio aqui no Grande Avenida? 81 já estava criada já. É que o examinador quer te confundir. Tudo bem? 1984 já estava criada a Defesa Civil. Então, vamos prosseguindo. 1975, Lei de Organização Básica das Polícias Militares aqui no Estado de São Paulo. É uma lei estadual. O governador Laudo Natel cria a Casa Militar e a Defesa Civil. Em 1977, a invasão da PUC. Em 1978, a criação do Colégio da PM pelos coronéis Hélio Guaicuro de Carvalho, que hoje dá o nome do complexo lá da Avenida Cruzeiro do Sul, que a gente chama carinhosamente de Panelão. Aliás, o que quebra de carro lá na Avenida Cruzeiro do Sul? Não. O Triângulo das Bermudas, que é aquilo lá para quebrar carro de polícia. Bruno Éboli Belo e Jonas Flores Ribeiro Júnior. E o primeiro diretor foi o capitão Hermes Bittencruz, que, posteriormente, até comandou a Academia Militar do Barro Branco. E a gente lembra carinhosamente do coronel Cruz, Hermes Bittencruz, que, inativo, andava com o terno, e ele tinha abordado no bolso do terno o brasão da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Tal era o amor dele pela casa-mãe. Em 1976, respondendo aos anseios das viúvas e dependentes das PEMs, é criada para defender os seus interesses a união dos pensionistas da Caixa Beneficiente, sua primeira presidente, dona Hortência Dast de Lima. Tudo bem? E aí nós vamos finalizando com a redemocratização. Governo Montoro, Franco Montoro, criou os Consegues, tirou oficiais do Exército como generais, colocou coronéis da PEM como comandantes gerais, ao invés de coronéis do Exército. E a PEM voltada para a sociedade, para o ERD, Escola de Soldados, enfim. A partir de 1990, começa a se exigir, ao invés do nível fundamental, o primeiro grau completo para ingresso como soldado, que foi um avanço muito grande. Nós vimos na evolução histórica que primeiro se admitia analfabetos, depois começou a pegar pessoas alfabetizadas, depois o concurso se aprimorou para fazer uma prova de ditado e as quatro operações básicas, não é verdade? 86, decreto do acidente em serviço, que equipara situações como se nós estivéssemos em serviço, como em itinere, como viagens de trânsito, viagens decorrentes de viagem, antecipação de escala, prorrogação de escala, cumprimento de ordens. 1987, primeiras alunas oficiais da PEM ali no CFO, junto com alunos masculinos. 1990, a criação do GAT e do Resgate, 1992, Carandiru, e 1992, criação da União dos Evangelicos da PEM e da Associação dos Deficientes Físicos. Ao ponto do nosso historiador Hernani Nonato dizer que a PEM é reserva moral do Estado. Olha só que interessante. Então vamos para algumas questões, ponham uma pausa. agora do CAO, tá? Então, essa questão quer dizer sobre as origens da aviação na PEM. Teve um livro, um dos trabalhos mais importantes sobre o processo histórico, livro de autoria do coronel José Canavó Filho e Edilberto de Oliveira Mello, que foi Asas e Glórias de São Paulo. Só vê que relata a origem da aviação, só podia ser Asas e Glórias. Existe, sim, o livro Salto da Amazônia. Existe, sim, o Quartel da Luz, que é do nosso coronel Telhada, hoje deputado estadual. E também existe o pequeno exército paulista, que é do Dalmo de Abreu da Lari. Vamos fazer essa questão do CAO 2018-2019? Então ele fala sobre a rendição na Revolução Constitucionalista, que foi difícil de tomar essa decisão, mas continuar aquela guerra civil só ia gerar mais perdas e prejuízos. Então aqui foi o coronel Herculano de Carvalho e Silva, que, visando poupar a população da destruição inexorável que chegaria, já estava tudo indefeso, sem condições de lutar. Está bom, gente? CO 2018-2019, olha só, conforme ensina a Ruda, o conhecimento do processo histórico da PM é necessário para compreender o seu desempenho institucional. Aí ele traz várias alternativas. Você pausou, você leu todas e percebeu que todas estão corretas. Põe uma pausa e resolvam. Olha só, a referência designada até os dias de hoje para o segundo M teve origem Revolução Federalista, retomada de Curitiba, onde ali o batalhão recebeu a alcunha carinhosa 2 de ouro. Vamos colocar uma pausa. Então, a vitória, comandada pelo coronel Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira na região conhecida como Campo das Palmas, hoje Campo das Palmas é Paraná. No período de 1906 a 1924, a PM recebeu a primeira missão militar estrangeira. Era composta por quem? Oficiais do Exército Francês. Por isso que as nossas cores, o azulão, no antigo CP, no CPzinho, ensinava-se francês, não é verdade? Tudo por conta das duas missões francesas. Questão do Céu 2020, livro Asas e Glórias de São Paulo, do José Canoval Filho Edilberto de Oliveira Mello. Olha só, quem foi aquele oficial que foi morto em campo de batalha em Cananeia, que até foi exaltado pelos adversários, pelos inimigos? Tenente-Cornel Pedro Arbus Rodrigues Xavier. Sexta PM de 2017, ponha uma pausa e resolva. Olha só o decreto de 81, que modificou o brasão de armas. Coloca duas figuras humanas, uma à direita, outra à esquerda. Dois bilão lá e, no meio, o símbolo da Polícia Militar. Na heráldica, que é a ciência dos símbolos, como que é o nome dado a essas figuras humanas? São chamadas de tenentes. E, com isso, nós encerramos esses quatro ciclos explicando o livro do Coronel Arruda. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem. Eu acho que vocês vão poupar bastante tempo com essas aulas. Não deixem de ler o livro, depois de ver as aulas ou antes, porque ajuda a solidificar. Até mais, gente!